Doutor Responde, oferecimento Bon Giovanni Odontologia, nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E agora, para você que tem mais de 50 anos, que quer e também merece ter aquele sorriso, olha só. É possível melhorar o alinhamento dos dentes em pessoas com mais de 50 anos? E qual o melhor aparelho nesses casos? Quem responde é o Dr. Rodrigo Bon Giovanni. Boa tarde, Dr. Rodrigo. Olá, Maíra. Boa tarde. Respondendo a pergunta dos telespectadores, pode, pode sim. Pacientes com 50 anos ou mais, pode usar aparelhos ortodônticos? Sim, e deve. Para fazer a correção ou alinhamento, tanto de uma mordida ou alinhamento dos dentes? Sim, é possível. Qual o melhor tratamento para esse tipo de paciente? Temos dois tratamentos. Um, que é o método convencional, que são aqueles aparelhos metálicos com fios, com bandas, com brackets, que isso pode causar o quê? Incômodo para o paciente. Dependendo do jeito que o paciente trabalha ou alguma coisa que ele faça, isso pode incomodá-lo. Principalmente que ele não é estético. Então, hoje, qual é o melhor tratamento para esse tipo de paciente? São os alinhadores ortodônticos. É esse tratamento aqui. Os alinhadores ortodônticos, hoje, nós contamos aqui na clínica com o que tem de mais tecnológico. Onde a gente consegue fazer o alinhamento, a correção dos dentes e qual é a maior vantagem? O paciente não fica desguarnecido de, olha, eu preciso ir para uma festa, mas, nossa, eu tenho o aparelho. Eu vou para um churrasco de família e eu estou usando o aparelho, então eu não vou comer. Vai se privar de alguma coisa. Qual que é a vantagem? Esse aparelho você pode removê-lo, ir para a sua festa, ir para o seu churrasco, ir para a sua reunião, conseguir se socializar bem, fora que ele é muito estético. Então, essa é uma das principais vantagens. Fora de uma tecnologia embutida nele, que você consegue saber exatamente como o seu tratamento vai ficar até o final, do início ao fim. Sabendo, você vai ver o resultado final antes mesmo de começar. Maíta, espero ter respondido todas as dúvidas. Uma boa tarde para vocês. E você, com 50 anos ou mais, pode sim e deve colocar os alinhadores ortodônticos. Obrigada pela participação, doutor Rodrigo. Obrigada pela participação, doutor Rodrigo.